Ae galera, hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre Lucha Libre. Vamos começar com o quebra espinha seguido de um arremesso. Agora nós vamos ver uma tesoura lateral acompanhada de um drop. E agora vocês vão ver uma abraçada de ferro. E agora vocês vão conhecer o golpe mais poderoso da Lucha Libre. Beba com moderação.